Música Durante estas semanas, conversamos sobre o assédio sexual nas escolas e nesta edição do ASAS não será diferente. Vamos conversar sobre o mecanismo multissetorial. O que é? Como é que funciona? Será que é eficaz? Não é, Cornélio? É exatamente isso, Fina. Será que este mecanismo funciona? Será que ele ajuda os alunos a denunciar e a ter seguimento dos casos ligados ao assédio sexual na escola? É uma pergunta focada e para tal vamos trazer algumas pessoas que vão ajudar-nos a conversar melhor sobre este tema. Primeira pessoa é a Edith. Edith, muito obrigado por aceitar este convite. Se peço para que se sente aqui. Obrigada. E o nosso convidado é o Edith. Edith, se peço também para sentar-se deste lado. Para começar, Edith, o que é que tu achas que está a acontecer na escola que dificulta a denúncia dos casos de assédio sexual? Bom, quanto à fraca adesão, aderência, esta questão do mecanismo que nos defende, acredito que dentro das escolas, por ser um sítio onde temos vários estudantes de culturas diferentes, crenças diferentes, princípios diferentes, normas sociais diferentes, e a questão também dos próprios professores. Em algum momento, os estudantes colocam limitação em sua mente porque acham que, após denunciar aquele professor, após recorrer a entidades competentes para tratarem deste caso, não terá segmento. Vai ser expulsa da escola, o professor vai chumbar no final do semestre. Do semestre. Do semestre empresário. Exatamente. Então, ela acaba se limitando muito e acaba deixando aquilo, ou levanta aquilo ao lado pessoal. Ok? Em algum momento, também, a questão do desenvolvimento dos jovens adolescentes, hoje em dia, acabam levando a essa questão do assédio sexual, não como assédio sexual, mas sim com uma paqueira, porque eu sou mais bonita, eu sou um pouco mais achatada, então o professor gostou, sim, das minhas curvas. Isso vai despertar ou vai criar a normalização total desta questão do assédio sexual. O que é o mecanismo multissetorial? De uma forma, assim, muito rápida, o que é o mecanismo multissetorial e como é que ele funciona, ou deveria funcionar? O mecanismo multissetorial para a prevenção, denúncia, encaminhamento e resposta à violência contra a criança nas escolas e assistência às vítimas, é um mecanismo que visa a criar, primeiro, um ambiente saudável na escola e propício à aprendizagem. Na verdade, é um mecanismo que foi recentemente aprovado e ele funciona no sentido de garantir, primeiro, que haja toda esta questão da prevenção das questões relacionadas com violência, a abuso sexual na escola e, então, todos os outros pais subsequentes, caso ocorra uma situação de violência. Conhecendo o mecanismo multissetorial, entendemos que uma das coisas mais importantes é garantir o bem-estar dos alunos e entendemos que existe lá o fluxo que deve ser, quer de entrada, quer de segmento dos casos ligados à denúncia de assédios sexuais na escola. Agora, neste momento, olhando para o que o Idris já falou logo no princípio, há, de alguma forma, um fraco número de denúncias nas escolas. E olhando para a explicação que deu, o que pode estar a acontecer neste momento que pode estar a impedir este fluxo de melhorar, ou de aumentar, ou de incentivar, ou os alunos, no geral, a denunciar? Bom, primeiro, eu diria a falta de confiança nos sistemas. Falta de confiança a nível das escolas, por parte dos alunos a nível das escolas, porque uma das primeiras portas de entrada pode ser o ponto focal de género, por exemplo. Pode ser o diretor da escola, mas também existem outras linhas online que são mais, provavelmente, funcionais, que garantem mais a confiança por parte dos alunos. Mas, apesar de existir o tal sistema, a caixa, por exemplo, a caixa de denúncias... A caixa de reclamações. A caixa de reclamações de denúncia nas escolas. Mas, apesar de existirem, sim, aquelas pessoas que estão envolvidas no processo de garantir que haja resposta, que haja encaminhamento, que haja assistência às vítimas. Se elas não dão seguimento aos casos de forma devida, então os alunos não vão confiar. E, então, o número de casos que são denunciados vão ser baixos. É o que está a acontecer, na verdade. Embora, se nós fizermos uma comparação para os tempos passados, Há uma melhoria. Sim, há uma melhoria. Nós conseguimos perceber que há mais denúncias, mais crianças estão a denunciar, estão a usar estes mecanismos. Mas, mesmo assim, nós sabemos que ainda é muito baixo, se comparado para a situação real em termos de... Do que realmente acontece nas escolas. ...a nível das escolas. Então, há necessidade também, como eu tinha dito, para além da questão da confiança nos sistemas, que é saber, perceber. Será que eu estou a viver uma situação de violência ou não? Informação, no geral. Falta um pouco de conhecimento sobre o que é o assédio sexual, como é que ele acontece nas escolas. Exato, exato. Desculpa, ele estava a responder. Não, eu só estava a acrescentar, estava mesmo a acrescentar. Agora, a Edith já falou do medo, que é uma coisa muito comum nas escolas, mas, pela sua experiência, há outros elementos que podem estar a travar estas denúncias? Bom, primeiro que esse é um dos elementos muito... Como é que é? Esse é um dos elementos muito importantes e grandes, mas temos outros elementos. Eu, em particular, quando era estudante, quando presenciava casos de assédio sexual, por parte não só dos professores, mas também dos próprios estudantes, por parte dos colegas de sala, em algum momento, os colegas de sala, os estudantes influenciam muito para executar certa atividade. Quando há episódios, por exemplo, de assédio sexual, uma colega conversa com outra colega, partilha-se a informação com outra colega, e, em algum momento, a busca de um conselho para aquele segmento. Como eu bem dizia, no início, a colega vai dizer, relaxa, vai lá, temos que passar de classe, temos que passar de classe, amiga, vai, é que o professor gosta muito de ti, eu percebi no olhar dele, eu percebi que ele chama para mais trabalhos, eu percebi... Então, começa a influenciar a colega, a colega começa a olhar aquilo na outra vertente, começa a olhar aquilo na outra perspectiva, no sentido de não ser um assédio sexual, mas que seja algo diferente, o interesse do par do professor. E acabamos quebrando o Estatuto dos Direitos, da própria rapariga, é uma menor que está dentro de uma escola, é um professor que está ali para partilhar um certo conhecimento, e não para partilhar experiências íntimas com aquela estudante. Agora, uma pergunta quanto ao nosso filho de pensamento. Como é que o Idris soube, como é que aprendeu sobre assédio sexual? Foi em casa, foi na escola, como é que tinha a noção de que, olha, aqui estamos esperando assédio sexual, já naquela idade, como é que tinha essa noção? Tudo bem, até então, não entendia nada sobre direitos, não entendia nada sobre assédio sexual. Mas já sabia que era algo que constrangia. Exatamente. Já é um ponto importante para os jovens e adolescentes perceberem que é algo errado. Fui crescendo, então, a escola, o Ministério da Educação depois implementou aquele projeto da geração vice. Geração vice, que pôs fazer parte da geração vice. Então, com base nas formações que tínhamos, lá fui percebendo que, olha, afinal eu gosto dos direitos humanos, eu gosto dos direitos sexuais reprodutivos, portanto, meu corpo, minhas escolhas, eu fui perceber, isso é assédio sexual, isso trata-se de violência e eu tenho um instrumento ou eu posso, em algum momento, contrariar aquilo que eles trazem como bagagem na escola, conhecimento de diferentes normas sociais que estão ali construídas, a questão do género, que são papéis atribuídos pela comunidade. Então, nós começamos a quebrar aquelas coisas. Foi assim que eu aprendi a questão do assédio sexual. Ok? Vina, podemos chamar a nossa reportagem? É isso mesmo que eu ia dizer, Cornélio, que tal nós acompanharmos este vídeo, que fala um bocadinho sobre, afinal de contas, o que é que é isto que estamos a conversar, aquele mecanismo multissetorial. Confira. Temos asas para voar, temos asas para voar, temos asas para voar. Dizem que tem um senhor que já me encana. Um senhor, qual é ele? Fulano, um professor. Um professor. Sim, um professor. E a filha de Eusébio, não é a única a passar por isso. 82% dos alunos na província de Maputo e 18% na cidade de Maputo já presenciaram ou ouviram casos de colegas aliciados para relacionamento ou sexo em troca de benefícios nos testes ou exames. 70% das alunas confirmaram que alguns professores condicionaram a passagem de classe com a relação sexual. Se o assédio é proibido no código penal, por que esta forma de violência contra alunos nas escolas continua comum? Eu podia responder de forma tradicional, mas não. Deixem-me responder com uma história muito curta da filha de Eusébio. Ela tem 14 anos, está no ensino secundário na Ampula e gosta de estudar, mas subitamente suas notas baixaram. Ela começou a ficar agressiva, deprimida e com sentimento de inferioridade e medo. Por que? Perguntou o pai. E a resposta foi que ela é vítima de assédio sexual por parte de um professor. Ou seja, o professor a constrangiu sexualmente com a promessa de algum benefício. Então, eles decidiram denunciar. Aqui começa a nossa resposta. Aqui, começamos a olhar para uma das maiores soluções aplicadas ao problema da violência sexual nas escolas. Sabem qual é? É o mecanismo multissetorial de prevenção, resposta e assistência às vítimas de violência na escola. Um instrumento que propõe uma ação integrada e articulada dos vários atores-chave com atribuições e responsabilidades claras aos diferentes níveis desde a escola, unidade sanitária, polícia, família, até nas componentes de prevenção e resposta, assistência às vítimas e sua reintegração na escola. Voltemos para a história curta. A família de Eusébio ou a filha podia ter denunciado usando a caixa de reclamações da escola. Onde é que está? Ah, aqui está. Mas quem abre? De quanto em quanto tempo? Aliás, ainda existem? E mesmo que tudo isso estivesse ultrapassado, a filha de Eusébio podia sentir-se exposta e com medo de represálias, de não acreditar nela ou até de ser culpabilizada. Este sentimento de medo é igual ao que ela sentiria ao falar com o ponto focal de gênero, o conselho de escola ou o diretor de escola. Afinal, eles podem ser amigos e, naturalmente, irão proteger uns aos outros. Ademais, depois de submeter a denúncia, eles têm de fazer chegar aos diretores distritais de educação. Um pouco burocrático para um processo que seja flexível. E este, muitas vezes, transfere o professor de uma escola para outra. E isto resolve? Não, muito pelo contrário. Eles continuam impunes. Se dentro da escola não se sente segura, eles podiam, tinham a opção de ligar para a linha Fala Criança através do 116, mas eles não o conhecem e muito menos sabem que o número é grátis e confidencial. Por isso, não ligaram. Pior, está cada vez mais difícil produzir provas. A criança não pode gravar. Se gravar, por exemplo, a conversa via telefone, esta gravação não é válida juridicamente. Já não é validade. Tem que ter autorização do professor dizer grava-me lá enquanto eu estou assistindo. E a polícia? Não. Provavelmente diriam que ela provocou ou iriam atirar toda a culpa a ela ou aos pais. Então, que opções sobram a Eusébio e sua família? A autoridade local. Esta foi a escolha, mas o professor, assediador, é muito influente na comunidade. Então, ele pede para resolver entre família e evitar ser exposto e muito menos ser responsabilizado. Estas são algumas das dificuldades que se enfrentam para denunciar e onde é que está quem de direito. Não sei, mas professores, diretores de escola, pontos focais de gênero, líderes e a comunidade, todos têm de trabalhar nisso, garantindo que as denúncias são feitas e que os provedores de serviços públicos cumprem com as suas responsabilidades no processo de resposta aos casos e assistências vítimas, como propõe o fluxograma que acabamos de apresentar. Porque, se conseguirmos ter o 116 às caixas de reclamações a funcionar de forma mais eficaz em todas as regiões do país, assim como os pontos focais, diretores e polícias imparciais e os líderes comprometidos, ajudaremos muito neste combate. Evitamos que meninas como a filha de Eusébio sofram as consequências do assédio e assim elas podem gozar seus direitos de proteção e de acesso à educação. Temos asas para voar Temos asas para voar O mecanismo multissetorial de volta ao nosso espaço de conversa. Edith, eu logo vou começar consigo. Quais são os principais desafios na implementação do mecanismo multissetorial nos dias de hoje? Bom, eu vou começar mesmo pela questão da prevenção. Porque o mecanismo funciona porque existem casos de abuso e violência nas escolas. Então, em relação aos desafios, eu percebo que o primeiro é esta falta de informação, a fraca divulgação do próprio mecanismo, a questão da resposta, eu acho que é um dos grandes desafios também. Ok, nós temos ainda o nível de denúncia é baixo, mas o nível de denúncia é baixo praticamente porque há poucas respostas a relações de denúncia que são feitas. E isso cria como é que é a falta de confiança por parte dos utentes, por parte das crianças, dos membros da comunidade em fazer a denúncia em si. Mas também temos outro desafio que está relacionado à não resposta. Então, a pessoa faz a denúncia, mas não tem a resposta em relação àquela denúncia que é feita. Por outro lado, tem uma, pode receber uma resposta que não é, não se ajusta ao problema, à situação, à ocorrência que foi partilhada, que foi encaminhada. E, por fim, tem a questão da legalidade, que, no meu ponto de vista, eu estava já a falar algum, recentemente recebi uma mensagem, uma chamada de alguém, de uma situação de uma criança que foi violada, que o caso foi julgado, mas que aquele perpetrador saiu como se nada havia acontecido. Então, o fato de não haver responsabilização também faz com que as pessoas não tenham confiança no sistema. Há esta situação de medo de represálios. Idris, o que é que se pode dizer em relação aos alunos que estão na escola e que têm esta, vamos lá, dificuldade? Sente que, como aluno, também passou por isso? Sente que, como aluno, também teve esta dificuldade para denunciar? Esteve a explicar aqui, antes de eu lhe interromper, e peço perdão por isso, que existiam alunas que pediam conselho a outras alunas que depois eram desviadas e tal, mas sente que os aspectos que foram trazidos também influenciaram na sua época para que não pudesse denunciar, quer a polícia, quer os seus pais, quer os líderes na comunidade. Para os homens adolescentes, a informação hoje em dia circula de várias maneiras, na mídia, nas redes sociais, em várias plataformas, mas é pouco aderida a lei já foi aprovada, está a ser implementada, mas até que nível os jovens adolescentes estão a cartar desta lei, até que nível têm conhecimento sobre esta lei, até que nível esta lei se defende? É a pergunta que eu deixaria a ficar. O mecanismo multissetorial vem essencialmente proteger alunos e alunas de questões ligadas à violência sexual, ao assédio sexual e outro tipo de violências e abusos que acontecem nas escolas, mas há desafios que estão em frente da implementação deste mecanismo. Desde logo, a questão do medo, a questão da falta de segmento, a questão do sentimento de não existir justiça ou responsabilização das pessoas que são acusadas de estarem a cometer estes tipos de crime. Então, para que este mecanismo seja efetivo, é importante que estes aspectos sejam tidos em conta na sua implementação. Agora, Vina, vamos fazer uma breve pausa e voltamos já. Até já. De volta ao nosso espaço de conversa, bem-vindo ao Asas. Na primeira parte, Cornélio, deixamos ficar alguns pontos relacionados e desafios que o mecanismo tem. Um deles é o acesso à informação que cada um de nós precisa dar-se tempo, conhecer, buscar por esta informação e, por que não, dotar os outros também, se eu sei, eu vou ensinar a questão ao meu lado sobre todo este processo de denúncia do mecanismo e por aí vai até o desfecho, é importante. Mas também, Edith, nós falamos também do entrave, de um dos entraves que é a questão da resposta. Deixo aqui ficar na primeira parte que às vezes não se tem uma resposta sobre em que estado está o caso. Foi denunciado, mas não há nenhuma resposta. E a pergunta que lhe faço agora em relação a este ponto é, será que existe uma resposta eficaz e coordenada entre todos os setores escondidos no mecanismo para prevenir e responder a esses casos de assédio? De princípio, o mecanismo deve funcionar de forma integrada, de forma a responder à situação que é denunciada. Entretanto, sim, já havia partilhado que há esses desafios em que nem sempre temos a resposta de forma antepada, no momento o que devemos ter. Por exemplo, a nível de saúde, quando temos situações de algum tipo de violência sexual, se a comunidade não sabe como deve ser feito o encaminhamento, ainda que vão ao posto de saúde, o posto de saúde não vai conseguir fazer o trabalho que deve ser feito naquele momento. o que acaba de fato inibindo todo o trabalho da polícia para averiguar e ter a informação concreta em relação a este caso específico. Mas já todo o esforço e engajamento dos atores quando a denúncia é feita, há, sim, por vezes, este esforço, quando a denúncia é feita ou deve haver este esforço e engajamento dos diferentes atores quando a denúncia é feita. Isso não deveria significar, quando nós falamos de uma resposta coordenada, não deveria significar algum tipo, vamos lá, vou colocar entre aspas, algum tipo de privilégio a esses casos, algum tipo de tornar esses casos mais celerexpressivos, falou de resposta atempada, por exemplo, nas questões de justiça, quer nos tribunais administrativos ou nos criminais, não deveria significar algum tipo de privilégio e celeridade e hoje não temos isso. Hoje ainda falta que se entenda que estes casos têm algum tipo de prioridade, até porque exigem algum tipo de celeridade na produção de provas e tal. É isto que, neste momento, nós não temos. Agora, como é que fazemos para ter? Este é o grande desafio que é realmente a dizer que ele funciona de forma a pena, não está a funcionar como desejado. Eu penso que, primeiro, precisamos de continuar a consciencializar cada vez mais aqueles que são responsáveis para garantir a resposta aos casos de encaminhamento. e essa consciencialização, eu digo, muitas vezes nós falamos de sensibilização, que é um nível de conhecimento, é um nível de ter informação, mas o nível de consciência é quando nós nos engajamos e fazemos alguma coisa para mudar aquela situação, que é o que eu acho que não está a acontecer a nível de grande parte de situações que nós temos visto acontecer aqui a nível do país, em que todo mundo sabe que deve denunciar, mas não denuncia. Todo mundo sabe que deve fazer alguma coisa para prevenir, mas não faz este, não toma essa atitude de prevenção. Todo mundo sabe que deve responder a uma situação específica de forma célere, não é? No caso de uma violência sexual, que deve responder prontamente àquela situação, mas ao mesmo tempo não estamos tão engajados em relação a isso. Penso que a questão da responsabilização destes atores é muito importante e isso não está a acontecer no nosso país. É lamentável. É lamentável também o fato de não serem devidamente responsabilizados os perpetradores dos casos. Acho que assistimos recentemente à situação de uma senhora que chorava pelo fato de a filha ter sido abusada, violando sexualmente e ter sido julgado o caso, mas que aquele senhor que tinha sido envolvido e que realmente deveria ter sido responsabilizado estava solto. então o problema não é só do perpetradora em si, mas do sistema todo. Do sistema, sim. Aqueles que devem garantir a proteção desta criança. Aqueles que devem garantir a responsabilização destas pessoas que são envolvidas nesses casos que não estão a fazer o seu papel. Então, é o sistema, mas quem está por detrás do sistema também deve estar consciente de que quando é aprovada uma lei não é para meramente dizermos que temos uma lei, mas para fazer com que esta lei seja implementada. Então, o que está a faltar é a implementação, não é? Mas também a regularização em termos de funcionamento e papel de cada um dos atores. É o que eu acho que está a acontecer. Se calhar há muitos outros que o Idris também pode reforçar. Exatamente. Eu ia ver o que o Idris. Idris, temos acesso a informação que é uma das formas de nós estarmos ativos nesta luta contra o assédio sexual que estivemos aqui a falar. Quais são os outros aspectos que nós podemos tocar para massificar este combate ou esta luta? O que acontece é que a lista foi aprovada para o gozo total na sua plenitude de Moçambique. o que está a falhar é a questão do comprometimento das entidades responsáveis por deixar esta lei ou que façam-se ali ser implementada. Uma das coisas que nos fazem não denunciar é a questão do segmento do caso. O que mais vale é ir à comunidade e ir ao polícia e dizer ok, eu sofri um assédio sexual agora. Assédio sexual faz parte da violação sexual. Já é uma violação sexual. Eu sofri assédio sexual agora ali na esquina e o polícia vai dizer mas menina você vestiu isso é algo bom? A forma como tu andas tu não provocaste? Exato. Quando a nós não há muito a dizer apenas recordar alguns pontos que são essenciais desta conversa desde logo nesta segunda parte o destaque vai para o fato do fluxo do mecanismo setorial ser claro e objetivo contudo há aspectos que devem ser tidos em conta responsabilidade e responsabilização responsabilidade de quem está por detrás do sistema de quem faz o sistema funcionar desde a polícia os pontos focais até os tribunais e também responsabilização que é garantir que as pessoas que são acusadas sejam levadas à barra do tribunal sejam responsabilidades efetivamente para ajudar e incentivar as pessoas a denunciarem estes casos. São alguns pontos que podem ser tidos em conta nesta segunda parte muito obrigado Edirice muito obrigado Edith Edilina Foi uma conversa bastante rica há mais uns minutos e infelizmente já nos fogem São poucos São muito poucos precisamos de muito mais mas é desta forma como alguns pontos que o Cornelio deixou a ficar que nós terminamos a edição do ASA desta semana lembrando que cada um de nós é agente onde está e pode fazer a mudança advocando dando apoio emocional seguindo casos aconselhando e muito por aí vai por ali um conjunto muitas coisas que podem ser feitas exatamente o Edirice já falou aqui que há conselhos que podem nos desviar então bons conselhos é uma parte importante nós ficamos por aqui muito obrigado pela sua companhia muito obrigado por aceitar o nosso convite até mais Temos asas pra voar Temos asas pra voar Temos asas pra voar Temos asas pra voar Temos asas pra voar